Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos dando continuidade ao estudo da parábola do joio. Semana passada nós estudamos a parábola, uma parte. Hoje nós vamos terminar aquela primeira trecho, que é do capítulo 13 de Mateus, versículos 24 a 30. Mais na frente nós vamos ver a explicação do Cristo, que serão versículos à frente. E aí nós vamos estudar também. Mas essa de hoje é a que é quando Jesus fala para a multidão sobre as parábolas. Ele está falando aí uma sequência de parábolas. E aí ele falou da parábola do semeador, ele fala da parábola do joio, vai falar sobre a parábola da mostarda, do grão de mostarda. E aí a gente vai ver essa passagem, que é esse capítulo 13. Ele é um capítulo onde Jesus usa bastante parábolas para elucidar, para esclarecer os seus ensinamentos. Que a parábola é uma história contada aonde nessa história tem um fundo moral. Jesus usou bastante de parábolas para deixar os seus ensinamentos. Então vamos aqui ler primeiro essa parábola, para que todos possam se situar, que diz o seguinte. Propôs-lhe outra parábola dizendo, O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeu o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse, O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, Quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos, juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro, Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, Mas ao trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então essa é a parábola do joio. Na semana passada, nós falamos algumas coisas sobre essa questão da parábola. Falamos sobre o joio, né? Lembra que eu falei com o joio? Ele é idêntico, é uma planta idêntica à do trigo. Só no finalzinho, quando eles dão as espigas, A do trigo, sabe aquela espiga dourada, linda? A do joio é uma preta, com sementes pretas. Só ali se difere. E outra coisa, o joio se entrelaça na raiz do trigo. Se você arrancar um, você acaba arrancando o outro. Por isso que Jesus fala que não era aconselhado arrancar naquela época. E pior, a gente vê o dano que o joio faz. Ele é veneno. Ele pode causar tontura ou envenenamento fatal. Então, era um caso sério, Que era muito comum se fazer nos campos de plantação de trigo. As pessoas que tinham inveja, que não gostavam, que eram inimigos, Jogavam o joio para estragar a plantação dos outros. Então, Jesus fala de um fato aqui, que é do cotidiano do povo. Então, eu vou recapitular algumas coisas da semana passada, Só para que o ouvinte lembre. Primeiro, essa passagem, que está no versículo 36 a 46, Desculpa. Essa passagem, ela só vai ser explicada pelo Cristo nos versículos de 36 a 43. Essa parábola, como também algumas outras, Como a do tesouro escondido, da pérola de grande valor, E da rede de pesca, e do pai de família, Vem que eles chamam da fonte M, Que indica material que só Mateus preservou. Só está em Mateus. Não encontramos em outro evangelho. São algumas parábolas que estão contidas apenas em Mateus. Outra coisa que a gente falou na semana passada, Que ela, eles acreditam, os teólogos, Que ela tem como origem a igreja de Jerusalém, A eclesia de Jerusalém, para usar o termo melhor. Ou seja, local onde Mateus estava, Casa do Caminho, aquele local que era Jerusalém, Que foi onde eles ficaram os apóstolos. E que, já aquele material que eles chamam de fonte Q, Que é um material que está em Mateus e Lucas, Mas não em Marcos, É da igreja de Antioquia. Da eclesia de Antioquia. Então, eles separam mais ou menos assim. E tem uma fonte, Que é a fonte que eles botam, Que tem só coisa de Mateus, E outra que tem mais de Mateus e Lucas, Que não tem tanto de Marcos. Então, semana passada, Nós esclarecemos isso, Para que todo mundo pudesse se situar, Entender nessas visões. E falamos também que algumas daquelas autoridades, Dos estudos neotestamentares, Têm identificado essa parábola, Pegam essa parábola, Que é a do joio, Como a parábola que está lá em Marcos, No capítulo 4, versículo 26 a 29, Que é a parábola do crescimento inconsciente da semente. E eles debatem muito entre si, Qual das duas parábolas, Seria a forma original dessa parábola, O adagio que eles usam também. Só que essas semelhanças, São extremamente superficiais. E a intenção de cada uma das parábolas, São bem diferentes. São muito diversas. Provavelmente, Eu falei na semana passada isso, Essas palavras representam o adagio diferente de Jesus, Proferido sob circunstâncias diferentes, E em ocasiões diferentes. São parábolas diferentes. Marcos cita uma parábola, Que não está no Mateus, Que não tem nada a ver com essa passagem de Mateus. Principalmente essa, Não tem nada a ver. Porque a parábola de Mateus do joio, Está falando sobre o final dos tempos. A gente chama assim, É uma parábola escatológica, Ela fala sobre o final dos tempos. Então, Ela não tem nada a ver com isso. Não tem mesmo. Então, Vamos lá. Só me recordando da semana passada, Para a gente poder, Começar o nosso estudo, Para que todo, Porque se não, Fica um pouco perdido, O pessoal que está chegando, Essa semana, E perdeu o programa da semana passada. Assim, Se você perdeu o programa, Vai lá no site da rádio, Procura lá na programação, O programa Nos Caminhos de Jesus, Lá você vai encontrar, O estudo da semana passada. Escute ele, Para depois, Entender melhor o que nós estamos falando hoje. Aí você vai ter o estudo completo, Vai ficar mais claro. A parábola do joio, Ela é profética. É sobre o final dos tempos. Aquele é sobre o julgamento final, Que alguns falam. Ao passo que a parábola do crescimento inconsciente, Da semente, É apenas outra palavra que ilustra, Assim, Em caráter geral, O desenvolvimento do reino dos céus entre os homens. São coisas diferentes. Como, Da mesma forma que essa parábola do crescimento inconsciente, A gente vai encontrar, por exemplo, A parábola do fermento, E do grão de mostarda, Que fala mais ou menos sobre a mesma coisa. O crescimento do reino dos céus entre os homens. Só para vocês verem, A parábola do grão de mostarda, Ela ilustra o crescimento observado do lado de fora. A parábola do fermento, Observa o crescimento do lado de dentro. Do indivíduo. E a parábola, Essa parábola que a gente encontra em março, Do crescimento inconsciente, Contempla esse crescimento de maneira que não pode ser visto pelos homens. É como se fosse assim, Um, É o crescimento externo, Um é o crescimento interno, E o outro, É o crescimento como assim, Da humanidade, Algo que muitas vezes nem é percebido, Mas que está acontecendo, É sobre esse aspecto que nós estamos, Que Jesus está falando. Temos três visões do mesmo tema, Uma interna, Outra externa e uma coletiva, Podemos falar assim, Para ficar um pouco mais claro. Vamos lá agora, Começar, Dar continuidade. Já fizemos uma pequena recapitulação, Falamos sobre a questão do joio, O joio e o trigo, O trigo era o alimento básico, Porque ele era transformado em pão, Quando a espiga estava verde, Eles tostavam ela e comiam, Também, Então ela era macerada, Também, Para virar uma farinha, Então era um alimento muito importante, Porque o pão era muito importante, Na vida do judeu, E o trigo como um todo era, Assim, No judaísmo, Na época do Cristo, Tinha duas sementes que eram muito plantadas, A cevada e o trigo, Só que o trigo valia três vezes mais do que a cevada, O preço dele era muito maior, Por causa da riqueza dele como alimento, Então era um alimento muito importante, Vamos dar agora, então, continuidade, E aí, assim, E a erva cresceu, Porque Jesus primeiro, Ele fala do inimigo, Ele vem falando várias coisas, E a erva cresceu, Então vamos lá, Sendo boa a terra, E recebendo a semente de cada planta, A vantagem idêntica, Recebendo assim, Cada planta, Vantagens idênticas, Como o sol, A umidade, Ambas crescem bastante tempo, Sem mostrar realmente, Os dois tipos de plantas inteiramente diversas, A gente falou isso na semana passada, Que cresciam juntas, Elas vão crescendo juntas, Porque, Eu confesso que eu não conheço, O joio, Nem o trigo, A planta assim, E claro, A gente vê, E na televisão, As plantações de trigo, Aquela coisa dourada, Mas olhar de perto, A planta em si, A folha, Como ela, Eu não saberia distinguir, E aí eles dizem, Que o joio e o trigo, São iguais, Somente o fruto, Finalmente, Mostrou que havia diferença, Somente o fruto, É a espiga, No caso do, Do trigo, É a espiga, E se a gente trazer, Se nós trouxermos para a vida cotidiana, Duas crianças, São criadas juntas, Todas as mesmas circunstâncias, Dentro da mesma educação, Quando crescem, O fruto das suas atitudes, Que vão dizer quem são, Se é joio ou se é trigo, O fruto do trigo, Forneceu alimento e dinheiro, Ao dono do campo, Mas o fruto do joio, Nada fornece de valor, De fato, A gente pode, Lembrando, Falamos semana passada, Ninguém tentaria consumir, Seus grãos venenosos, O joio é venenoso, Então, Temos aqui, Uma coisa, Muito interessante, A ser, A ser vista, Porque, Crescem juntos, É que nós, Lembra da nossa infância, Vamos lembrar da nossa infância, Irmãos, Primos, Amigos, Que crescemos juntos, Hoje, Somos adultos, Independentes, Eu digo assim, Dos meus amigos, Tiveram amigos, Foram para a má vida, Tivem amigos, Que descambaram, E tivemos uma vida igual, Jogamos bola, Jogamos peão, Bola de gude, Fizemos coisas, Idênticas, Brincamos de pique, Coisas de crianças, Que naquela época, As brincadeiras eram de criança, Eram assim, Não tínhamos videogame, Não tínhamos nada disso, E, Quando crescemos, Uns, Escambaram, Tenho amigos, Que, Que enveredaram por drogas, Por álcool, E coisas assim, O caráter, Não foi moldado, Da melhor maneira possível, É, É o fruto, Depois que mostra quem é, E aí, Vamos a outra frase, Ah, Vamos fazer primeiro, Um intervalo, Já estamos no horário, De fazer o nosso intervalo, E depois retornaremos, Com o programa, Nos Caminhos de Jesus, Até já, Estamos apresentando, Nos Caminhos de Jesus, A vida e ensinos, Do guia e modelo da humanidade, Apresentação, Paulo Guedes, Estamos de volta, Hoje estamos falando, Sobre a passagem, Contida no Evangelho de Mateus, Que é no capítulo, 13, Versículos 24 a 30, Que fala sobre, A parábola, Do joio, Que é aquela parábola, Onde, O pai de família, Semeia, Boa semente, Que é bom frisar, Que Jesus diz, Nas suas terras, E, Os, Seus servos, Vêm dizer para ele, Que encontraram, Joio misturado nela, E queriam arrancá-la, E Jesus diz, E o pai de família diz, Não, Arranquem, Para que não saia junto, Lembra que nós falamos, Que o joio se entrelaça, Na raiz do trigo, E que são plantas idênticas, Que só quando frutificam, Que se vê, Então é isso, Essa parábola, Está nos dizendo, E aí, Nós estamos lendo agora, Frase por frase, Para poder interpretar, E aí tem assim, Vindo os servos, Do dono da casa, Provavelmente, Entre aqueles homens, Estavam os membros, Que ajudaram a plantar a semente, Que sabiam que a semente, Era de boa qualidade, E com certeza, Sabiam isso, E que era sem mistura, Perplexos, Claro, Desejando uma explicação, Falaram ao proprietário, Pensando que talvez, Ele lhes pudesse dar o motivo, De tão esdrúxula situação, Porque era uma coisa esdrúxula, Se você plantou, Cementes de qualidade, Sem mistura, Não teria como surgir, O joio ali, É isso que o Jesus está, Está falando, É isso que ele está, Apontando para todos nós, É isso que ele está dizendo, Gente, As passagens do evangelho de Jesus, Os sermões de Jesus, As parábolas de Jesus, Elas têm a ver, Com o cotidiano da nossa vida, No dia de hoje, Não vamos perder, Jesus no tempo, Achar que o que ele disse, Era para aquela época, É para hoje, É para agora, Acabei de falar agora, Pouco dos meus amigos, Tinha joio no meio do trigo, Alguns amigos se descambaram, Porque o caráter, A índole ainda, Chamava para isso, Eu espero que, Se transformem um dia, Que viram, Que percebam o erro, E que façam a reforma íntima, Nesta ou na próxima encarnação, Sei lá, Alguma coisa assim, Tive amigos que morreram, Por causa de entrar em vida errada, Espero que, Tenham a oportunidade, Mais uma vez, E que aproveitem a oportunidade, Mais uma vez, Que sejam, Né, Pessoas que, Progridam espiritualmente, Falando, As pessoas se prendem, Muito ao progresso material, O progresso espiritual, Fundamental, E aí, Jesus coloca ali, Na passagem assim, Um inimigo fez isso, A outra frase importante, O proprietário, Sabia dar a resposta certa, Lembra que eles, Vieram perguntar, Ele sabia, Ele já sabia disso, O aparecimento do joio, No meio do trigo, Não era surpreendente, Por ser fenômeno conhecido, Na experiência humana, Lembra que eu falei, Que era comum, Lá, Na época, Daquele local, Na época de Jesus, E se jogar, E fazer isso, Sabotar, A plantação dos outros, Então, Jesus não fez, Não falou uma coisa, Que era, Que era assim, Fora do padrão, Não, Ele falou do cotidiano, O surpreendente foi, A quantidade de joio, Porque pelo que parece, Aí tinha muito joio, Para cada pé de trigo, Apareceu um de joio, Em alguns lugares, Talvez mais joio, Do que trigo, Aí estamos supondo, É evidente, Que pelo processo natural, Do campo, Que já estava preparado, Isso nunca acontece, Porque quando você, Prepara a terra, Você, Prepara tudo, Separa semente de qualidade, Que não tem mistura, Você, Faz uma limpeza na terra, Você vai, Vai arar a terra, Vai preparar ela, Isso não vai acontecer, Só poderia ser, Obra, De um ser, Inteligente, Malicioso, De um outro homem, Lemos a ver, Certo tipo de joio, Que continua dando problema, Durante vários anos, Olha o mal, Que esse indivíduo, Estava fazendo ao outro, Não só no ano, Em que é plantado, Mas, Que muitas vezes, As suas raízes, Sobram detalhes na terra, E a própria semente, Que o indivíduo, Quando está colhendo, Cai, E ela, Para ser eliminada, Demora bastante tempo, Porque você, Quando você planta, O trigo depois, Ela começa a crescer junto, Você não sabe, E aí só consegue tirar, Quando já tem a espiga, E aí espiga, Sempre existe a possibilidade, De cair alguma semente, E vira um problema, Esse alto maldoso, Causa muito trabalho, Para os proprietários, Dos campos plantados, Porquanto é difícil, Eliminar totalmente o joio, Depois que já tomou, Posta do lugar, E a maldade, Na vida, No nosso cotidiano, Também é assim, A gente vê hoje, Todo problema de violência, Por causa das drogas, Se permitiu a implantação, Das drogas no mundo, Ela frutificou, E hoje, A gente está tendo muito trabalho, Para eliminar, Totalmente a droga da vida, A violência, O egoísmo, O orgulho, A vaidade, Olha o trabalho, Que temos para eliminar, Essas coisas, Das nossas vidas, Gente, Não é fácil, É um trabalho árduo, E aí, Continuando, Queres que vamos, Vamos e arranquemos o joio, Os servos perguntam, No seu zelo, Sem considerar as consequências, O zelo desses servos, Queriam resolver imediatamente o problema, O zelo causado pela impaciência, Sendo errado, Pode causar mais danos, Que a falta de zelo, A precipitação, Muitas vezes, Causa danos muito maiores, A gente tem que ter o pé no chão em tudo, Tem que analisar, Os fatos, Por vários ângulos, Olhar as consequências dele, Para que a gente possa ter atos, Corretos, Isso é, Para a nossa vida, Estamos diante de um problema, Não podemos ir lá, Afoitado, Para resolver, Temos que pensar, Analisar, As melhores maneiras de resolver, Quais são as consequências de cada ato, Que vamos fazer, Para que aquilo seja feito da melhor forma possível, Que a solução seja definitiva, Sem danos colaterais, Sem danos a outros, Sem danos a nós mesmos, A gente tem que pensar nisso, Se não fizermos isso, Vamos ter dificuldade, Não tenho dúvida disso, Vamos ter muita dificuldade mesmo, Então a gente tem que estar, Atento a esse tipo de coisa, Temos que estar atento mesmo, Vamos lá, Vamos dar continuidade, Senão não dá tempo, A gente fazer o nosso estudo todo, Daí ele fala assim, Para que não arranquei isso, O trigo junto com o joio, Na época gente, Da produção de frutos, A dificuldade não consistiria, Tanto em distinguir, Entre o trigo e o joio, Depois que já deu a espiga, Já não tem mais dificuldade, Mas naquele momento, Teria, As raízes dessas plantas, Ficam entrelaçadas, Como eu já falei, Dificultam a remoção, A remoção do joio, Sem danificar o trigo, Seria quase que impossível, E talvez os servos, Em seu zelo e impaciência, Não tivessem o cuidado, De distinguir entre uma e outra planta, E assim, Acidentalmente, Por arrancar algum trigo, Como se fosse joio, Iam fazer um estrago, Então, O que ele fala é o seguinte, O mal está no mundo, Vamos combatê-lo, Porque alguns dizem assim, Vamos matar todo mundo que é mal, E vamos acabar com o mal do mundo, Não, Não acaba com o mal do mundo, O mal que está do lado de lá, Passa a ser do lado de cá, Porque quem faz isso, Já está exercendo a maldade, A gente tem que ter o cuidado, De resolver os problemas, Sem que eles, Se propaguem, Sem que eles se tornem, Tão grandes, Que virem um grande problema, E ele fala assim, Deixar e crescer, Junto até a colheita, Na sua sabedoria e paciência, O proprietário, Preferiu tomar, Uma atitude mais sábia, Do que aquilo, Que os servos queriam fazer, Muito mais sábio, Muito mais inteligente, Sabia, Que poderia vencer, O inimigo, Mas que isso, Lhe tomaria tempo, A gente tem, Os nossos inimigos, Internos, Que demandam tempo, Para a gente dominá-los, Por exemplo, O egoísmo, E o orgulho, Mas, Demandam tempo, Né gente? Era mistério, Era importante, Esperar o tempo, Da frutificação completa, Quando os frutos, Não dependem mais, Da alimentação, Fornecida pelas raízes, Quando está pronto, O trigo está pronto, Chegar da ceifa, Seria fácil, Separar as duas espécies, De plantas, É o homem, Quando chega no momento, Da ceifa, Do amadurecimento dele, Você já sabe, Quem é quem, Nessa ocasião, Além disso, Seria ainda, Mais fácil, Distinguir entre, O joio e o trigo, E ainda que as raízes, Fossem destruídas, No processo, Isso não faria, Diferença alguma, Porque agora, Só haveria interesse, Em preservar, O grão de trigo, Porque a planta, Ela é arrancada, E é semeada, Outra vez, O campo é limpo, E depois é semeada, Outra vez, Então nesse momento, Perder o trigo, Já não tinha mais, Perder a planta, Do trigo, Não tinha mais problema, Não poderia se perder, As espigas, Que é o fruto, E vamos lá, Vou falar algumas palavras-chave aqui, Inimigo, Que é tanto falável, Que é um termo hebraico, Que é O, I, F, E o grego, Ektros, Refere-se a alguém hostil, Ou que odeia, Alguém hostil, Ou que odeia, A gente vê isso em Êxodo, No capítulo 23, Versículo 22, E em Mateus, No capítulo 5, Versículo 43, São palavras que estão usadas, Nessas duas passagens, O primeiro registro, De inimizade, No velho testamento, É a ação da serpente, Lembra lá, Em Adão e Eva, Mais tarde, Identificado na Bíblia, Como Satanás, O inimigo, O diabo, O inimigo, Que a gente encontra em Reis, Capítulo 12, Versículo 9, Lembra, Quando ele abordou Eva, Com um desafio, Quanto à veracidade de Deus, A gente vê lá em Gênesis, No capítulo 13, Versículo 4 e 5, Essa passagem, Jesus Cristo, Nosso Cristo querido, Descreveu essa criatura espiritual, Como homicida, Também como mentiroso, E pai da mentira, A gente vê isso em, Em João, Capítulo 8, Versículo 44, Jesus falando desses inimigos, Que não é uma figura, Única, É a representação, Daqueles que odeiam, Daqueles que são hostis, As leis de Deus, É isso que está se falando, É isso que está se falando, E tem, Então, Essa daí, É a nossa palavra-chave de hoje, É aquela palavra que, Que poderia trazer alguma dúvida, Então, Eu gosto sempre de trazê-la, Então, É isso, Que fica, De mensagem para nós, No dia de hoje, Vamos ficando por aqui, Semana que vem, Estaremos mais uma vez reunidos, No programa, Nos Caminhos de Jesus, Até lá, Se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro, Apresentou, Nos Caminhos de Jesus, A visão espírita, Sobre o guia e modelo, Da humanidade, Produção e apresentação, Paulo Guedes.